De tudo ao meu amor seria atento, Antes e com tal zelo, e sempre e tanto, Que mesmo em face do maior encanto, Dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, E em seu louvor hei de espalhar meu canto. Ir meu riso e derramar meu pranto, Ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, Quem sabe a morte, angústia de quem vive, Quem sabe a solidão, fim de quem ama, Eu possa lhe dizer do amor que tive, Que não seja imortal, por isso que é chama, Mas que seja infinito, enquanto dure.